Recebemos esses elogios no Encontro de Prefeitos, então, todos os santamarienses, meus parabéns a todos vocês. Gente, eu queria também levar... Não podia deixar passar em branco aqui. Nós tivemos essa semana, infelizmente, e eu quero pedir a atenção de cada um de vocês no que eu vou falar aqui agora. Infelizmente, nós tivemos esse óbito em Santa Maria da Vitória. E esse óbito? Teve algumas contestações aí de grupo, teve um site aí, um site que a gente tentou entrar em contato com eles, pedindo direito de resposta. Ninguém respondeu a Prefeitura até hoje, mas nós já tiramos o print, nosso procurador já está com ele na mão, está entrando, inclusive, na Justiça, pedindo direito de resposta a eles. Porque naquele momento apareceu, segundo eles comentaram, o cidadão se dizendo que é da família e que para a gente não importa se ele é ou se não é. Porque para ele falar que é da família, ele tem que mandar qualquer coisa oficial para o município pedindo esclarecimento. Que ele falou naquele momento que o cidadão não tinha, que o cidadão tinha um problema, que usava álcool, que usava, que tinha problema, que tinha problema de respiratório, que tinha isso e que não foi Covid. Veja bem, meus senhores, eu peço um pouco e fiquei um pouco chateado, porque eu estou mantendo, tanto eu quanto o procurador, está mantendo contato com pessoas da família. Nós não somos irresponsáveis. Santa Maria não tinha necessidade, muito menos eu, de forjar qualquer coisa. E peço, aqueles que estão tentando tirar proveito desse momento, aqueles que estão aproveitando ou estão com alguma dor de cotovelo, porque não estão participando e não estão ajudando. E eu quero deixar bem claro, não estão ajudando Santa Maria da Vitória, tentando politizar as coisas. E aqui eu quero dizer, quando eu venho tratar disso, isso para mim, esse Covid-19 é coisa séria. Eu tenho responsabilidade por todos os santamarienses, essa coisa é séria. E eu peço cada um dos santamarienses que observe, quando eu venho falar disso, nós estamos com obra nos quatro cantos do município. Nunca toquei em uma obra, eu estou aqui falando de Covid, eu estou falando de vidas. Eu peço, aqueles que querem politizar, que nada fazem por Santa Maria, tenha respeito pela vida, tenha respeito pela família, como a família falou, que não estão respeitando. Nesse momento que eles estão passando, um momento difícil, que não é fácil para qualquer família. Ficou alguns daqui de Santa Maria, que ela me citou o nome de alguns, que eu a me vergonhei, e eu tenho o nome de alguns, que tentou pedir amizade dela na rede social dela. E ela excluiu porque disse que não conhecia, quando ela não conhece, isso é uma pessoa da família que nós estamos tratando com ela. Pedindo e falando que aqui pode ter forjado. Respeite Santa Maria da Vitória, respeite a gente. Eu acho que todos os santamarienses, todas as pessoas que estão nos acompanhando, estão vendo como é que nós estamos tratando com respeito, com dignidade, e tentando fazer o que a gente pode, o que está dentro do alcance da gente, e às vezes o que não está no alcance da gente, nós estamos lutando para fazer. Alguns falando que isso é, que está botando Covid, que isso é a mentira. Ora, respeita o município de Santa Maria da Vitória, respeita a UFOB, porque foi o laboratório da UFOB que deu o relatório, foi ela que deu o resultado, foi ela que fez o diagnóstico. O rapaz pode ter todos esses problemas que falaram que tem. Só que nós sabemos, e eu falei, pega a primeira live nossa, quando nós falamos, e quando o médico nosso também falou, que ele tinha um problema, que ele tinha um problema respiratório, que ele tinha um problema cardíaco. E todos nós sabem, era uma pessoa de grupo de risco, não podia estar rodando. Estava, infelizmente, estava contaminado. E, como esperado, quando a pessoa já tem grupo de risco, que é contaminado, ele veio a óbito. Eu peço perdão aos familiares, peço perdão. E eu falo para vocês, familiares. Familiares da pessoa do óbito. O Santa Maria, isso não é assim, não. Isso daí é uma meia dúzia de pessoas, que em vez de estar ajudando, que nunca apareceu para ajudar, que nunca apareceu para ajudar. Eu peço uma desculpa a vocês, peço perdão, em nome de todo o Santa Maria, que o Santa Maria é acessível e gosta de ser solidário a cada um de vocês. E você pode ter certeza. Eu peço ao vivo aqui, estou pedindo desculpa aos familiares, porque eu tenho certeza que os familiares estavam levando a impressão. E quando eu falei com ela, não levo essa impressão de Santa Maria da Vitória. Santa Maria é uma cidade pequena, mas uma cidade de pessoas acolhedoras. Isso aí é uma meia dúzia de pessoas que estão tentando politizar a coisa e isso não vai funcionar. Pare com isso. Respeite. Não é fácil você perder um ente querido e ficar levantando uma suspeita dessa. Falar que ninguém teve acesso ao corpo do cidadão. Teve. Tanto é, a pessoa que estava acompanhando, a pessoa foi lá, nós mandamos buscar a pessoa, a pessoa foi acompanhar até, foi lá para receber as coisas. Inclusive, todos os pertences das pessoas vão ser devolvidos à família, junto com o atestado de óbito, junto com o laudo. Junto com o laudo, nós vamos estar devolvendo à família. Agora a família vai mandar um documento oficial solicitando, nós vamos mandar. Inclusive, também, nosso procurador estará amanhã entregando uma cópia da certidão de óbito. Estamos entregando também uma cópia do laudo da UFOD, do laboratório da UFOD, para o Ministério Público. Nós temos responsabilidade. Nos respeite quem está tentando fazer isso. Não tem necessidade disso, não. Isso falando que uma pessoa morreu de Covid em Santa Maria, vai engrandecer a Santa Maria em quê? Me digam que falar que Santa Maria vai receber recursos a mais, porque morreu uma pessoa. Isso não existe. O que nós estamos recebendo de recursos de Covid vai ser prestado conta. Nós não somos irresponsáveis, não. Agora eu quero deixar bem claro para cada um. O portal da transparência é a melhor coisa para vocês verem, onde é que está sendo gastado. Vocês, quando eu falo vocês, vocês que estão com conversa besta e que não têm conhecimento do que estão falando. Eu sei que, quando eu falo isso, mais de 99% da sociedade de Santa Maria está nos ajudando e não está entrando nisso. É uma minoria. Quando eu falo, meia dúzia de pessoas. São pessoas desinformadas, pessoas que não têm noção do que estão falando. Então, me desculpe, eu estou desabafando aqui, mas não poderia deixar. Porque a gente, num momento tão difícil, a atenção que é para a gente aqui da administração, para os profissionais da saúde, e ainda ficar uma especulação de pessoas que nada fazem para o Santa Maria, que sempre só trazem para Santa Maria, só quer viver de política, se pegar a carteira de trabalho, não tem nada na carteira de trabalho, só quer viver de política e fica tentando fazer politicagem, num momento tão difícil desse. Vem ajudar Santa Maria. Saia do anonimato. Mostre para Santa Maria que vocês podem ajudar. Não é ficar tentando trazer essa... Me desculpe. Eu estou desabafando desse jeito. Mais uma vez, eu peço essa desculpa. Mas tem que desabafar, porque não pode acontecer isso. Nós não estamos livres de acontecer outro caso em Santa Maria, ou de acontecer outros casos. Mas também vamos tentar evitar. Não use esse momento para politizar. Vocês sabem de quem eu estou falando. Vocês sabem quem está aí do outro lado. Sabe por que eu estou falando isso. Porque vocês estavam lá pedindo, como se diga, amizade na rede social da família. E a família está em contato com a gente e tem me falado isso. Então, eu peço perdão à família. Não leve essa impressão de Santa Maria da Vitória. Eu falei, já perdi perdão ela no telefone. A pessoa que nós estamos tratando da família. Eu peço perdão aqui, ao vivo. Em nome de todo Santa Maria, esse é a vocês. Essa é uma meia dúzia de pessoas que, infelizmente, não tem coração. E não sabe o que é sentimento. Então, fica aqui o perdão. E volto a repetir. Eu não estou fazendo essas lives para mim me promover. Eu não queria estar aqui atrás. Eu queria estar... Se fosse para mim me promover, eu estaria mostrando. Eram minhas obras que eu estou fazendo dentro de Santa Maria da Vitória. Em momento nenhum eu toco em obra de Santa Maria da Vitória. Em momento nenhum eu mostro os benefícios que eu estou trazendo de Santa Maria da Vitória. quando eu estou tratando de coronavírus. Ou quando eu estou tratando para proteger o santamariense desse vírus maldito. Então, meus senhores e minhas senhoras, eu quero pedir perdão ao santamariense por esse desabafo. Mas eu teria que falar, porque isso magoa a gente, isso já tem. Porque ninguém sabe as horas que a gente perde de sono. O tempo que os profissionais ficam. O esforço que é da gente para a gente manter a segurança para o santamariense. Então, meus santamariense, fica aqui o meu apelo, a minha indignação com aqueles que são a minoria, muito minoria, pequenininho. Tanto pequeno na cabeça, quanto pequeno na quantidade. Não pensa que vocês vão aproveitar do momento desse para denegrir ou para esculhambar Santa Maria, não. Santa Maria merece respeito. E Santa Maria está tendo respeito. Obrigado a todos vocês. Peço a Deus, que Deus dê muita proteção. Que Deus continue me dando força, me dando saúde. Para mim estar lutando junto com vocês. Para essa vitória, que vai ser a maior vitória que nós vamos ter. Que vai ser a vitória contra esse coronavírus. Que Deus ilumine a todos. Passe bem, uma boa semana e que venha, nessa próxima semana, boas notícias para Santa Maria da Vitória. Um abraço a todos e um beijo no coração de cada um santamariense.